No último vídeo Tu vens para aqui Esta eu não percebi O que é que está a acontecer com o rato? O rato veio com os porcos E agora continuamos Quill os músculos acharam e os nossos olhos cresceram pesados Ela decidiu o melhor de montar o campo e restar antes de viajar para o castelo Ei, garoto, bom, você está vivo O rato falou o rato quando se torneu o campo Quill gaspou em choque O rato deslizou as rato monstrosas e correntas Ela descuidou, talons gleando Oh, querido Eu não quero te assustar Eu não estou assustada Quill respondeu Eu só não sabia que os rato eram pesados Esta coisa rato tem que ir, garoto O nome é Durin Não 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 Nós não somos pesados Só eu Eu estou trabalhando nisso Vamos só dizer que escolher os amigos erros Vem com o preço Mas você parece que tem um amigo bom Obrigada Eu acho Quill preparou a comida E deslizou para pegar o criado estranho Que agora se chama amigo O meu amigo É Tive Uma pauta de estrelas que brumasse sobre o céu O seu campo de conversas comenta Ele é o que eu tenho Se eu perder Bermatilho Não sei o que eu faria Confidei Quill Durin olhando para os ratos Se eu me ajudaria a encontrar Bermatilho Você me ajuda? Se pudermos... Nós vamos, Starthing. Eu quero dizer, Madurin. Embora a Quill estava longe da segurança e conforto de sua nook na casa, sua exaustão levou ela a um dormido profundo. Ei, Ghostface. Muitas pessoas estão esperando por uma leitura como você voltar. Eu sei o que tenho. Eu vou procurar o castelo em frente. Mantenha-a seguro, ok? Por ambos os nossos. Estás pronta? Estás? Parece que sim. Vamos embora. Vamos ali. A Quill não estava onde estava encontrada. Mas, em cima de uma distância, era o castelo. Uma lembrança do que mais importava. Mantenha-o. Mantenha-o um respirador profundo e se prepara para a jornada em frente. Parece que sim. Onde é que eu vou andar este? Malvado. Seu malvado. Desce. E tu desce. E tu sobe. Não caias. Sobe. Eu vou ter que saltar para ali, não vou. Eu fui para aquele, mas afinal é para este. Exatamente. Pronto. E agora salta de volta. Espera, espera, espera. Vem agora. E dai. Boa. Vamos embora. Vamos para a mina? Isto parece uma mina. Não sei. Vamos a caminho do castelo. Mas... Isto... Se cheira mau. Eu consigo partir assim? Não sabia. Agora já sei. Pronto. Olá. Pronto. Ponto. Uh. Gacho de quadro. Não sabia. Sai. Boa. Isto. Bem, ao menos assim é fácil. Espera. Olha agora. Vem cá. Vem cá. Tenho que ter cuidado mesmo com este. Não querias mais nada, não é? Também acerto anelos. Jesus. Muito perto. Está feito. Boa, boa. Boa. Espera, espera. Oh. Isto move sozinho. Ok. Salve. Muito obrigado. Vamos embora. Não sei para onde, mas vamos embora. Eu consigo subir isto? Não. Ah, eu tenho que ir para ali. Ok. Aproveita agora. Vai, 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 vai. Isso. Vamos por aqui. Exatamente. Que é para irmos para os elevadores e subimos ali. No pé daqueles baús, daqueles bidons. Seja o que aquilo for. Ok. É só deixá-lo descer. E soltar. E outra vez. Vai agora. Esperamos. Isto é um jogo de paciência. Se tentamos fazer rush, acabou. Já está. Está feito. É só partir isto. E segue em frente. Vamos à próxima página. Do livro. Porque isto no fundo é uma história, não é? No fundo isto até é uma história. Tu vais ficar aí porque eu quero que arrebentes com isso. Bolas. Ok. Diz. Pois. Eu sei. Oh. Já percebi. Já percebi. É isto, não é? Ok. Não sabia que estava ali uma zona para passar. Mas assim faz todo o sentido. Eu lá venho aqui para ter isto. E venho aqui para ter estes. Eu não consigo passar para ali, não? Não. Portanto. Temos que fazer o mesmo. Pois, exatamente. Portanto. Temos que vir aqui. Aqui. Bater aqui. Agora ele vem. O raio do fio está-me a agarrar no braço. Ok. Sobe-se aqui. Isto manda. Continuas vá. Agora isto sobe. Isto sobe, isto sobe. Para explodir com aquele lado, não é? Pois, agora tenho que explodir com aquele lado. Portanto, vamos mandá-lo para aquele lado. é isto. Exatamente. Deixei! Ah, ok, é isso Portanto agora eu vou Pegar nele Vou mandar Com senso Manda-se Que é pra eu ir pra aqui E eu agora venho pra aqui E pra aqui E dá-lhe Exatamente Agora puxamos isto E agora que eu já estou aqui Basta mandares este Feito Muito obrigado Portimos isto tudo Bye bye Vou lá ver que é só o temático Já não preciso tipo outros tir Embora High five Puxa a alavanca É pra fazer aquilo Ah tem ali um pergaminho Ok Estava a achar estranho Porque eu consegui simplesmente Partir as caixas Assim está Está nice Só para não ter que descer com ele Eu parto as caixas Vamos seguir Oh, saímos da mina Boa Estás contente, né rapazinha Rapazinha Muito bem Rapazinha Estava a alavanca Estava a alavanca Estava a falar comigo De maneira Linguagem gestual Mas eu não percebo de linguagem gestual Infelizmente Mas estava em um pergaminho Disse eu percebo Já Essa até eu via à distância Mas depois viste Isto seria a sua casa Se não tivesse acontecido Nada de errado Olá Ok Isto é o castelo Estou a ver tudo desfocado Como é que eu passo É só partir as caixas Faz sentido Mas esqueço-me que ele tem que mexer Para ver as coisas ao redor Esqueço-me claramente Dessa cena Coisa que não devia Porque faz parte do jogo Oh Oh Aqui eu cego O som Não me viste Tu não me viste Isto é tecnologia muito avançada Meu Oh Consigo Isso Deixa-te estar aí O que é para eu partir estas cenas Aqui um pergaminho e tudo Muito bem Vamos partir estas caixas Ainda pensei que aqui eu me visse Mas isto não Só ouve Só ouve rato Acho que ouve Não sei Ui Ui Esconte Ok Espera lá Ah Boa Como é que eu subo isto Já sei É aqui Deixa-te estar aí É perigoso Muito perigoso Ok Tu não me viste Agora Onde é que está a saída Está aqui E Go Ok Agora viramos este Para lá Certo Parece-me Ok Puxa a alavanca Não sei o que é que isto fez Ah Já percebi Já percebi Oi E a fazenda era a bodega Entra E Sai E agora Puxamos este Para lá Exatamente De ver Quem não vê Sou eu E aqui Não sabe mais Não Não sabe É mais Não Olha O pão Já está partido Isto vai ser arriscado Meu Vai 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 Boa Deixa-o passar Vai agora Deixa-o dar a volta Deixa-o dar a volta Deixa-o ir Deixa-o ir Deixa-o ir Deixa-o ir Esta parte aqui É que é tramada Boa 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 Já posso virar isto Bora Puxa isto para cima Exatamente E vai 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 Esse Pronto Agora Agora não podes fazer nada Portanto Estou tranquilo Vamos embora Olha que Foi tramado Gostoso O que é isto O que é isto Uh Tava e outro Aqui vai dos grandes Aqui vai dos grandes Temos portas para abrir Para os vistos Está aí tudo bloqueado Não é Parece que sim Hum Eu acho que vou subir Não tenho mais nada para fazer Não posso fazer nada Choveu Já ando a partir coisas Vou subir Vou subir A Durin foi de volta Ei, filho Você falou muito Eu encontrei o seu anjo Mas o centro de mestre Há ativado Estou tentando Sorte-o Aqui Vamos para trás Parece que Andrew Encontrou qualquer coisa Então diz já Coisas Meu anjo Ele está bem Ele está vivo Por agora Devemos atingir Rapidamente Assim que o centro de mestre Está assistindo O caminho para o castelo É um fim morto Talvez vocês Podem encontrar um jeito Deixar-o E eu Deixar-o Deixar-o Certo Certo Pelo menos Abrimos a porta Foi simpático Enquanto aquela Cena Vermelha Estiver ali Há nada que se possa fazer Por que é que eu fiz isto Por que é que eu fiz isto Hum Boa pergunta Eu não consigo Se vir isto aqui Acho que já sei Manda isto para cima Vamos aqui Exato-se Temos isto para baixo Batemos Já Boa Então O que é que está a fazer Baruch Vamos aqui Puxar isto Força Boa 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 Na cá Eu sei Eu sei Eu sei o que é que tem que fazer Não era isto Aguenta aí Ah Pera 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 Que é né Eu estava a ir bem Caraços Ah Boas Ah Vamos Ter que bater Na bofa É isto Não é E agora Subimos Dá-se Outra vez Boa 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 Peraí Que cabe qualquer coisa Boa Agora isto sobe E tudo Dá-se um tiro Nisso Nice Estás a ver Quando queres Quando queres Até percebes Isto Meu Easy peasy Devia dar para abrir Aqui é o portão Tipo short cut Não era Assim é que era Estou para ver como é que vamos desligar aquela coisa Olha O que é que estamos bem? Então a partir de coisas Estamos sempre bem O que é que está aí no baú Vê lá Boa Temos que ir por lá na Naquela estátua Obrigado Vamos partir isto tudo Já que temos aqui Para ninguém ver o que é que fizemos Os nossos suspeitos Os bancos E as escadeiras E as mesas Tudo suspeito Viram-nos roubar Não pode Não pode Não está aqui nenhum programinho Não Vamos lá cima Exatamente Aqui não tem nada Não Isto dá para ligar? Não Aqui não há nada Tem que haver aqui qualquer coisa Deve ter que subir isto e tudo Não há mesmo nada Sabia Tinha que haver aqui qualquer coisa Então Agora podemos seguir Vamos já para o início Meter a peça Agora venho aqui E meto aqui a peça Boa E agora Para subir aqui Como é que eu faço Ah pera Tem aqui umas escadas Está sim senhor Boa Estes saltos é que são fantásticos Sem dúvida Sem dúvida Boa Conseguiste Au Não era necessário Atirar-se contra os espinhos Mas ok Vamos à casa número 2 Queres Queres-te aproximar um pouco Faz o que é Ok já percebi Já percebi o que faz Ok Ok Acá Não é aí Não é aí Isso Boa Deixa-me vir só aqui Para ver O que é Que se passa Está ali Tipo um Isto é tipo O que? Uma igreja? Santuário? Ui, quase, quase que acertavas Pois, mas não vais conseguir acertar, né E não consegues ir para o chão Hum, então peraí Espera, espera Isso O que é que há aqui? Oh, ok Espera aí que está aqui isto Tem que haver aqui qualquer coisa Yep Não ia estar naquilo ali só para caixas Portanto, tu vens aqui Agora tu vens aqui Aqui Certo E agora? Temos-te aqui 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 Boa Ficas aí Pois Não consigo, não Isto demorou mais do que devia Ai 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 Sim senhora Uma eternidade Uma eternidade para fazer isto Vamos fazer como fizemos no bar Vamos partir isto tudo Vá ver Vá ver que aqui há menos para partir Este é um calça grave Portanto, não devia estar a fazê-lo mas Vamos lá Vá mal Vá ver Vá ver O que é que tens aí agora? Então obrigado, vamos embora Que isso já demorou muito